Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece. Hoje um pouco de sombra nos vídeos, né? Peço desculpas, mas é que o sol tá se pondo ali. E a minha iluminação direta vem da rua, vem da rua e a lua realmente tá... a rua tá se pondo ali. E eu quero mostrar pra vocês três recém-chegados. Aqui é a reunião de dois livros da Ilana Kassoy, Low Coquel e Medo em Brasil. O livro Serial Killers, olha só. Serial Killers Medo em Brasil, publicado pela Dark Side Books. Dark Side Books é um excelente trabalho de trazer dos livros da Ilana de volta em edições primorosas, caprichadas, caprichadas, né? Quero mergulhar assim que possível nessa história aqui, onde ela traz mais fatos da vida real pra gente poder chocar, chocar. Já falei de um livro dela aqui, se você não viu, procura um vídeo sobre Ilana Kassoy, vale muito a pena dar uma lida nessa obra. Esse aqui é um dos recém-chegados. Um outro livro recém-chegado são as biografias musicais. Eu tava atrás da biografia do Pat Toshwar, a autobiografia dele, do The Who, né? Onde ele conta um pouco da história da vida dele dentro dessa banda excelente, né? Onde a gente teve contato com essas missões explosivas. Olha essa foto de contracapa aqui. Vale muito a pena ler. Eu tenho acompanhado isso. Qual é a dica que eu dou pra vocês? Se vocês querem comprar livros bons, cara, façam a sua lista lá na Amazon. E vai colocando na lista e vai acompanhando a movimentação de preço até chegar o preço que você pode trazer esse excelente livro pro seu acervo. É assim que eu faço, galera. Um outro livro que eu fui atrás aí em Cebos, que eu tava atrás há muito tempo, consegui uma edição baratinha. É um papo muito curto entre o José Rodrigues dos Santos e o José Saramago, no que foi intitulada A Última Entrevista do Saramago, galera. A Última Entrevista do Saramago. Eu que sou amante da obra do Saramago, li todos os cadernos de Lazzarotti, todas as publicações que saíram dele até agora eu tô buscando, né? Eu fui atrás dessa ediçãozinha aqui, ó. Fica a dica pra vocês, a última entrevista de José Saramago. É um livro curto, né? Letras grandes, letras grandes, pra você ter contato ainda com as ideias que esse homem deixou pra nós. Esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Então essas são as dicas rápidas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. Se você caiu aqui por acaso, não deixe de nos seguir. E se tá balançando o vídeo, é porque eu tô mexendo com a cadeira, galera. Fica a dica do Navarco. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro aqui. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.